E mais um investimento para o crescimento do basquetebol, a FZB realizou em Florianópolis o Sul Brasileiro de Seleções Masculino e Feminino 2017. O objetivo da federação principal é fazer um intercâmbio com outros estados, até com outros países, para ver o nível que a gente se encontra. E que a gente dê oportunidade tanto para os meninos e para as meninas dessa idade a continuarem jogando. Sempre realizando esses sul-brasileiros com Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e sempre uma convidada também. A FZB disponibilizou hospedagem e alimentação, proporcionando assim a socialização entre as equipes. Feliz por esse terceiro lugar, nós estamos muito felizes com todo o grupo, a organização. Obrigado pela Federação Santa Catarinense de Basquetebol. No próximo ano vamos sair campeões! E o final da competição ficou assim, as seleções catarinenses ficaram com o segundo lugar. E as seleções do Paraná venceram o Sul Brasileiro de Seleções 2017. E a gente vê esse trabalho aqui, essa estrutura que está sendo criada, tudo que está sendo feito, toda oportunidade que está sendo gerada. Com certeza daqui a 5, 6 anos nós estamos bem servidos de bons atletas. Se uniram como equipe, como time e saímos com a vitória. Grande abraço aí para todos! Trimania e FCB, essa parceria dá certo!